O vídeo de hoje começou com uma curiosidade Na minha faculdade Já tá na faculdade Primeira aula na faculdade Aula Oliveira Nome delas é bem interessante O pau de olive Azeitona Oliveira Eu acho que Izizi Valverdade Izizi Valverdade E parece que lá tinha uma epidemia de Na Coreia muitos velhos fazem esse som Mas no rio era todo mundo até as crianças Desde que embarque no avião até a porta do hostel O rio realmente tinha muitos erros Até me deu dor de cabeça Vou vestir a camisa Camisinha Camisinha não Eu vou vestir a camisa de time de futebol do Brasil Ou eu sei a música nova dela No mercado Ela tava dançando no mercado A vozinha tá olhando ela e dança junto PANDAGONIA PANDAGELICA PANJELI PANGONIA PANDAGONIA 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 Aí alguém me falou Ah, Coreia e China terminaram com A Por isso são mulheres Japão termina com O Homem Ah, bom Tava explicado Mas e o Canadá? Será que ele fez elogia de troca de sexo? Mas eu não sei o que a Bruna faz Ela é atora? Atriz Atriz Gente, tem ator Mas não tem atora É atriz Atriz Atriz, gente Atriz Então Bruna é atora Não é atriz Ah Bruna é atriz Atriz